Esse é pra você que tem pressa, quer a partir de agora já realizar um sonho, comprar o seu apartamento e sair par na Vila Carrão. Prontinho pra você morar e tem apartamento de dois ou três dormitórios. Localização, você tem próximo Avenida Aricanduva, Rádio ao Leste, você está na Vila Carrão, quer dizer, pertinho do Tatuapé. Tem as estações Tatuapé do metrô, Carrão também e tem infraestrutura completa do bairro com toda a linha de serviço e comércio também, viu gente? Agora, dois ou três dormitórios com uma vaga de garagem, condomínio fechado, com alameda, tem até um tratamento paisagístico, piscina adulto infantil, salão pra festas e jogos, playground, churrasqueiras, portões eletrônicos, sistema de segurança de última geração, quer dizer, conforto e também a tranquilidade e segurança de morar num condomínio fechado com toda a infraestrutura de lazer pra você presentear a sua família. Agora, o pagamento. O pagamento é facilitado, tem três opções de financiamento. Você pode escolher financiamento pela Caixa Econômica Federal, financiamento pelo Unibanco e financiamento também direto com o incorporador. E você pode ainda utilizar o seu fundo de garantia. É pra realizar o seu sonho agora. Apartamento de dois ou três dormitórios pronto pra morar e Side Park. Fica na rua Serra de Butucatu, 2627, na Vila Carrão. E você pode também visitar o apartamento decorado. Realização, a Carriute, vendas, a Biara, no telefone 3888-3800. É o Eastside Park pra você. Não perca, hein?